Às vezes uma dor da saudade, uma doença qualquer, uma amputação de um pé, a falta de um dedo na mão, um problema com a visão que embaça e quase nada a ver, pior de tudo é morrer, isso não tem superação. Uma falta de dinheiro, uma briga com a mulher, se em casa faltou café, uma conta atrasada, uma unha encravada, uma encrenca com o irmão, a falta de luz, um apagão, uma falta de prazer, pior de tudo é morrer, isso não tem superação. Uma encrenca com o vizinho, um ônibus que atrasou, um gás que se acabou, um filho que dá trabalho, até o cabelo grisário tem medo de envelhecer, pior de tudo é morrer, isso não tem superação. A gente supera tudo, uma dor, uma saudade, um amor, uma amizade, um amigo que foi embora, a gente supera a hora que fez perder o busão, recupera a visão que opera e volta a ver, pior de tudo é morrer, isso não tem superação. Uma amizade de um amigo, uma camisa que se rasgou, um sapato que se furou, um boné que carregaram, uma bola que furaram, que não tem mais como encher, pior de tudo é morrer, isso não tem superação. Minha mãe ficou viúva, perdeu o seu companheiro, no momento de desespero ela começa a gritar, Vem João, vem almoçar, ô meu Deus, cadê João? Tá morto, não escuta não? Vem meu velho, vem comer. Pior de tudo é morrer, mas Deus é a superação.